Se uma, ao Brasil queres servir De carvão foi o teu beijo De progresso é teu forno Se uma, outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil queres servir Se uma, na sexta e menina Foi teu berço, passou a brincar com O Chiesa, o valor artilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil queres servir De carvão foi o teu beijo De progresso é teu forno Ciciúma, outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma O Brasil queres servir Se uma, na sexta e menina Foi teu berço, passou a brincar com O Chiesa, o valor artilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil queres servir De carvão foi o teu beijo De progresso é teu forno Ciciúma, outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil queres servir Ciciúma, outra hora tu postes Ciciúma, uma sexta e menina Foi teu berço, passou a brincar com Hoje és o valor artilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Ciciúma, uma sexta e menina Ao Brasil queres servir Ciciúma, outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho Que orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil queres servir Segunda, na sexta e menina Foi teu berço, passou a brincar com Ciciúma, uma sexta e menina Hoje és o valor artilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil queres servir De casal, foi o teu berço De progresso é teu poder Ciciúma, outra hora tu postes A semente modesta e feliz A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, tem ciúma Ao Brasil queres servir Ciciúma, uma sexta e menina Ciciúma, uma sexta e menina Foi teu berço, passou a brincar com Hoje és o valor artilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, tem ciúma Ciciúma, uma sexta e menina Ao Brasil queres servir E carvão, foi o teu berço E progresso é teu poder Ciciúma, outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje és cabrital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, pau Brasil quer Salve, salve Criciúma O Brasil quer ir servir De carvão foi o teu resto De progresso é teu fordil Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és cabrital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma Ah, o Brasil quer ir Se uma nascesse menina Foi teu berço plasmado em carvão Hoje és uma hora brilhar Uma nova energiação Salve, salve Criciúma O Brasil quer ir servir De carvão foi o teu resto De progresso é teu fordil Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és cabrital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma O Brasil quer ir servir Se uma nascesse menina Foi teu berço plasmado em carvão Hoje és uma hora gigante Uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma Salve, salve Criciúma O Brasil quer ir servir De carvão foi o teu resto De progresso é teu fordil Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és cabrital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma O Brasil quer ir servir Criciúma Criciúma Se uma nascesse menina Foi teu berço plasmado em carvão Hoje és uma hora gigante Uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma Criciúma O Brasil quer ir servir De carvão foi o teu resto De progresso é teu fordil Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és cabrital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma Criciúma O Brasil quer ir servir Criciúma 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 Nascesse menina Foi teu berço plasmado em carvão Hoje és uma hora gigante Uma nova e feliz geração Criciúma 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 Uma nova e feliz geração Salve, salve, que se uma Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu beijo De progresso é teu corpinho Se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje é o cabral do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, que se uma Ao Brasil que é lhe servir Se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz geração Uma nova e feliz geração Salve, salve, que se uma Ao Brasil que é lhe servir De carvão foi o teu beijo Que progresso é teu corpinho Se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje é o cabral do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, que se uma Ao Brasil que é lhe servir Se uma outra hora tu postes Se uma na sexta menina Se uma na sexta menina Em carvão foi o teu beijo Que progresso é teu corpinho Se uma outra hora tu postes A semente modesta e feliz Hoje é o cabral do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, que se uma Ao Brasil que é lhe servir Se uma outra hora tu postes Se uma na sexta menina Se uma na sexta menina Foi teu beijo Que progresso é teu corpinho Mas mal hora tu postes Se uma na sexta menina Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu beijo, de progresso é teu porrinho De ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu Segunda na sexta menina, foi teu berço passada em carvão Hoje és uma hora brilhar, uma nova e feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu beijo, de progresso é teu porrinho De ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu Segunda na sexta menina, foi teu berço passada em carvão Em carvão, hoje és uma hora brilhar, uma nova e feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu beijo, de progresso é teu porrinho De ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu Segunda na sexta menina, foi teu berço passada em carvão Hoje és uma hora brilhar, uma nova e feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu beijo, de progresso é teu porrinho De ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu beijo, de progresso é teu porrinho De ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu Segunda na sexta menina, foi teu berço passada em carvão Hoje és uma hora brilhar, uma nova e feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu beijo, de progresso é teu porrinho De ciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu Se uma nascesse menina, foi teu berço passada em carvão Hoje és uma hora brilhar, uma nova e feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porrinho Se uma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu Se uma nascesse menina, foi teu berço passada em carvão Hoje és uma hora brilhar, uma nova e feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porrinho Se uma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu Se uma nascesse menina, foi teu berço passada em carvão Hoje és uma hora brilhar, uma nova e feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porrinho Se uma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu Se uma nascesse menina, foi teu berço passada em carvão Hoje és uma nova e feliz reação Salve, salve de ciúma, ao Brasil que ele serviu De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porrinho Se uma, outrora do postes, a semente... Havendo coro... Havendo coro... Havendo coro... Havendo coro regimental sobre a proteção de Deus Iniciamos os trabalhos da presente sessão Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia Salmo 141 Senhor, a ti clamo, bate pressa e me acudir Inclino os teus ouvidos a minha voz, quanto invoco Suba a tua presença a minha oração Como incenso e seja o ergueiro das minhas mãos Com o ferenda a vospertina Solicito agora para que faça a leitura do expediente Sessão do dia 5 de dezembro de 2011 Indicação 342-2011 da autoria do vereador Salésio Lima Indicação 343-2011 da autoria do vereador Wanderlei Zilli Indicações 344, 345, 346 e 347-2111 da autoria da vereadora Tatiana Teixeira Requerimento 225-2011 da autoria do vereador Tatiana Teixeira Projeto de decreto legislativo PDN 116-2011 da autoria do vereador Wanderlei Zilli Projetos de lei Nunes P.E. 145 e 146-2011 da autoria do Estado do Poder Executivo Municipal Terminal do expediente, passamos para o horário político Questão de hoje cedido a vereadora Tatiana Teixeira Seu presidente, como eu não vou fazer uso do horário político Eu gostaria de dar as boas-vindas para o JB, né, Topanotti Nessa casa que assume hoje como vereador e que com certeza fará história E deixará sua marca nessa Câmara Municipal Então seja bem-vindo, vamos trabalhar juntos pela cidade, né, vereador? Obrigada, presidente Questão de hoje cedido a vereadora João Fábio Igualmente também não vou ocupar o horário político que foi cedido Eu gostaria de dar as boas-vindas a João Batista Topanotti Que ele seja bem-vindo aqui nessas três reuniões, né Mas que tu deixe marcado o teu nome aqui Obrigado Questão de hoje cedido a vereador Iza Inácio Senhor presidente, da mesma forma Gostaria de dar as boas-vindas a João E dizer que essa casa espera boas ideias e novos projetos Obrigado Esse presidente também se manifesta E desejo a você, João Uma boa-vinda a casa E sucesso nos dias que você transcorrer nos seus trabalhos Aqui na Câmara de Vereadores Terminado o expediente, passamos agora para o horário político Mas fará hoje uso da palavra Utilizando 20 minutos Do horário político os representantes da campanha natal de peso O senhor Paulo Barrios E o senhor Valentin Nese Deverão adentrar Fazer parte da mesa diretora Obrigado Deverão adentrar Obrigada Obrigado Boas-vindas. E dizer que vocês vão dispor de 20 minutos, horário esse cedido pelo vereador Douglas Matos, vereador João Fabres, este vereador que vos falam e o vereador Riz Inácio. Então vocês têm 20 minutos para expor o assunto de vocês aos demais vereadores que nos acompanham neste momento. E a Tati Teixeira também está concedendo, então você dispõe de 25 minutos. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, nobre vereadora. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer por esse espaço que vocês estão cedendo à campanha Natal de Peso. O meu nome é Paulo Barrios, eu sou professor na Unisul, na Unesc, na Izucre, mas hoje estou aqui pela Unisul, que agora no final, no início agora desse mês, no final do anterior, planejou, junto com os alunos da sexta fase do curso de comunicação social, uma campanha que tem o nome Natal de Peso. Essa campanha, evidentemente, ela se baseia nas necessidades crescentes e contínuas das instituições de assistência social que nós temos aqui na nossa região. O total dessas entidades, somando as de Tubarão e as de Cristiúma, são um total de 17. Nós acreditamos que todos os senhores têm consciência que todas elas, sem exceção, algumas mais, outras menos, passam por dificuldades contínuas com relação à captação e o oferecimento de alimentos para os seus internos ou para aqueles que são beneficiados. Por isso mesmo, nós estamos com essa campanha em todas as lojas de supermercados da região, que tem postos de captação de alimento, ou seja, nós estamos tentando fazer com a população o trabalho formiguinho, ou seja, dê o seu quilo de alimento, quem puder dar mais, com certeza vai dar, e evidentemente também que nós temos o apoio maciço das mídias, impressa, televisiva, radiofônica e também internética da nossa região. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para solicitar aos senhores, à medida do possível, pelo conhecimento que cada um dos senhores possui na região, em relação às indústrias, que toda e qualquer porta e todo e qualquer caminho que, eventualmente, os senhores pudessem nos abrir, no sentido de auxiliar nesta campanha, nós seríamos muito agradecidos. Eu gostaria de citar um exemplo que, em Tubarão, apenas a Copagro, ou seja, apenas uma empresa, doou 150 quilos de arroz para essa campanha. Uma outra indústria de massa já doou 50 quilos de massa. E cada vereador de Tubarão vai doar, sem exceção, no mínimo, uma cesta de alimento para a campanha. Então, em primeiro lugar, tudo aquilo que os senhores, pelo conhecimento, pela influência, pela experiência que tem nessa região, pudessem auxiliar essa campanha, até porque nós pensamos em fazer desta, que é uma campanha inicial, que a gente está enfrentando bastante dificuldade nesse sentido, até porque tem outras tantas campanhas, e isso é muito bom, na região, com objetivos semelhantes. Nós gostaríamos de estar, nesse momento, lançando aqui, junto aos senhores, a primeira edição. E pensamos, isso já foi, inclusive, conversado com os demais integrantes de todas essas entidades, de assistência social, de nós lançarmos uma segunda edição, talvez, chamando ela de Inverno de Presa, porque nós sabemos que essa dificuldade, que as dificuldades dessas entidades de assistência social são contínuas. Eu gostaria também de, já que os novos vereadores não cederam esse tempo, de passar também essa palavra para o nosso companheiro dessa jornada, que representa uma dessas entidades, que é a Adivisul, o senhor Valentim Nezi. Boa tarde, boa noite a todos e a todas, os vereadores, os presidentes da Câmara, e todos que estão aqui presentes. Nós estamos aqui, representando a Adivisul, uma de todas as entidades também que não estão aqui, que detêm 12, 13 horas aqui em Griciúma. O nosso trabalho é um trabalho para ajudar as pessoas. Esse Natal de Peso seria para ajudar, sim, a minimizar mais a fome de certas pessoas que não têm condições. Que além de cego ou deficiente, qualquer tipo de deficiência, que nós temos várias entidades, que além de cego ou deficiente, tem necessidade de comida. Vocês já pensaram em ficar 24 horas, 48 horas sem comer? É difícil. Eu acho que a fome é a pior coisa que tem. A fome e a sede. Então nós estamos aqui, pedindo a vocês, a colaboração, e que expandisse também para todo o povo, a região, que colaborasse, que um quilo de um alimento não preensível, eu acho que não faz falta para ninguém. Agora no Natal, muitas e muita gente tem a mesa farta, mas tem pessoas que não tinham o que comer. Então nós pensemos nisso, das pessoas que mais precisam, que necessitam, e que nós temos muitas pessoas também assim. Então a gente ajuda a fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que no momento era isso. Muito obrigado. E a gente espera um Feliz Natal a todos, que todos colaborem, que tenha certeza que quem dá um quilo recebe três de volta, com colaboração. Então, senhor presidente, nobres vereadores, o público presente, nós gostaríamos de agradecer pela atenção, pela bondade dos senhores de nos terem cedido esse tempo, e gostaríamos também de reforçar a necessidade que nós temos do empenho de cada um dos senhores nessa campanha, não só nessa, mas em outras tantas que virão. Muito obrigado a todos, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Nós expomos ainda de 18 minutos, aí cada vereador pode se manifestar. Com a palavra, a vereadora Tade Teixeira. Sr. Presidente, colegas vereadores, gostaria de cumprimentar o Valentim, representando a Diviçu, fazer um cumprimento especial ao professor Paulo, que foi professor do meu esposo na Unisul, que fez comunicação social, e não é para deixar o soco dele, professor, mas é um grande profissional da publicidade hoje. Então, agradecer a sua presença nessa noite, e dizer que quando a Justina entrou em contato com a gente, para que vocês utilizassem esse espaço na Câmara de Vereadores de Criciúma, nós não nos curtamos, e os vereadores aqui, conjuntamente, conversamos um com o outro e cedemos de coração esse espaço. Até porque a gente tem que aproveitar esse momento, que é o momento de Natal, momento em que Jesus menino está nos nossos corações, e que, com certeza, esse sentimento de doação, de fazer o bem ao próximo, ele aflora nesse momento, e que esse momento sirva para o restante do ano todo, do próximo ano que está por vir. Então, com certeza, nós vereadores, individualmente, iremos ajudar, mas também eu tenho certeza que cada vereador aqui dessa casa tem também contatos com empresas, com amigos, e que, com certeza, também vão colaborar. E aí a gente vê aqui uma relação de entidades, o Guido, que hoje tem sido referência na nossa cidade, tantas entidades, o AMA e outras mais, que estão aqui no panfleto, que a gente pode constatar, que prestam um belo serviço para a nossa comunidade, então é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento. Que é amenizar um pouquinho essa questão da fome das pessoas, que é o mínimo. Para a gente viver e ter saúde, a gente tem que, no mínimo, se alimentar bem. Então, conte com a gente, parabéns, um feliz Natal a vocês, e um próspero ano novo para essas entidades que a gente sabe que vivem de pires na mão, mas que não descansam nunca e que são persistentes e, por isso, fazem a diferença. Obrigada, Sr. Presidente. A palavra continua em aberto. Uma palavra, o vereador Chéves Manuel. Sr. Presidente, vereadores e vereadoras, todo o público aqui presente, boa noite. Obrigado, Sr. Presidente. Concrita e pausível, a realidade das ruas. E o que nós vemos é uma hipocrisia muito grande. É uma hipocrisia que nos cansa, que muitas vezes nos deixa tristes, não desistidos, né? Sempre nos levantamos, achamos forças em Deus para continuar. Mas a verdade é que o Natal, ultimamente, tem trazido mais tristeza do que alegrias. Por quê? Porque se levanta um sentimento, uma esperança, que depois será malograda, que depois será aniquilada, logo ali na frente. Um ou dois dias depois. A gente, em todos os Natais, a gente também faz algum trabalho. Nós temos um trabalho chamado Natal na Periferia. E já faz alguns anos, né? Que, com a graça de Deus, a gente tem distribuído bastante brinquedos, enfim, tantas coisas que um povo, né? Que a gente tem, nos ajuda. Mas a tristeza é que todos os anos a gente vai em três ou quatro bairros, porque a gente ganha bastante coisas. Porque nesse momento as pessoas estão com o coração aberto. Por quê? Porque o menino Jesus chegou. O menino Jesus está aí todos os dias. Deus está conosco todos os dias. A esperança tem que ser todos os dias. A luta e a batalha tem que ser todos os dias. Então é um sentimento passivo, um sentimento que se torna, menos do que paliativo, na verdade, essa obra que a maioria faz, porque depois passa e as pessoas ficam na frustração. A mídia, a propaganda, as redes de comunicação e todo esse momento, esse ambiente que se forma em torno de Natal, às vezes traz uma frustração maior depois. Porque se mostra uma esperança, se mostra que as pessoas agora vão mudar. e realmente traz uma esperança e o sino bate, as luzinhas acendem e os hinos e os cânticos de Natal, eles ressoam em todo canto e depois passa. Passa tudo isso. E não fica nada. E a gente vai na periferia e a gente vê que esse pessoal não tem... Muitas vezes as crianças estão descalças. Não ganham um brinquedo de R$ 1,99. Não tem nada. Quer dizer, é uma frustração, porque a maioria dessas crianças que estão na periferia, realmente não ganham. Uma boa parte delas, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte delas não tem nada. Não tem nem o que comer de Natal. Quanto mais um brinquedo. Então, na verdade, esse momento... Me desculpa, qual é o seu nome? Perdão. Paula. Paula. Esse momento, Paula e o senhor que falou... Valentim. O Valentim é muito bonito e o trabalho é valioso. Então, o que a gente faz esse trabalho também é precioso mesmo para Deus, para as pessoas e principalmente para as crianças. Agora, a sociedade tem que se conscientizar que isso não é o momento. A gente tem que parar de ser sensacionalista. A gente tem que parar de ser emocionalista e sentimentalista. E só esse momento faz alguma coisa. E os dias? E a Tati falou aqui que isso sirva, Tati, mas não serve. Quem faz, faz. Quem não faz, não faz, Tati. Sabe? Tem pessoa que não vai fazer e que nesse momento até por uma questão de... Vai descarregar... Descarrego de consciência. Sabe? Para ficar melhorzinho. Ele dá uma ajuda aqui, uma ajuda ali. O que tem que se fazer, na verdade, é um trabalho duradouro, efetivo. E que esse trabalho, que é tão lindo, tão maravilhoso, venha trazer, Paulo, uma mudança, né? Uma mudança na vida das pessoas. Eu quero parabenizar, parabenizar a todos vocês que fazem esse trabalho. Mas é um desabafo aqui. É um desabafo que é uma hipocrisia terrível de muita gente. Que vai dar, vai dar, vai ajudar. E só vai ser agora. E não vai ser pelas crianças, não. Vai ser por eles mesmos. Vai descarregar a consciência. Obrigado. Continua. Falar livre. Se não tiver mais ninguém que se manifeste. Gostaria, né, Paulo, de parabenizar você, o Valentim, por essa bela iniciativa. E concordo, pastor Jeffs, que nós que somos vereadores, que temos por obrigação de andar nos bairros da nossa cidade, eu ando em vários bairros da cidade e eu vejo a necessidade. Nós temos aqui um nordeste da vida. Eu acho que o nordeste hoje está vivendo uma vida melhor do que nós, porque nós temos Bolsa Família, tem um monte de coisa que o Lula endereçou para lá e que muitos de nós ficaram esquecidos aqui. Então, hoje a gente vê realmente a necessidade. Eu acredito, Paulo, que nós só pelo momento natalino, eu acho que os vereadores que nós temos na casa são vereadores que têm sentimentos, têm famílias, convivem no dia a dia na cidade de Criciúma e sabem os bairros onde nós temos a necessidade maior. E com certeza vamos abraçar essa causa e fazer parte também desse trabalho junto com vocês para fortalecer que essas pessoas tenham realmente o Natal com as barrigas cheias, como diz, matando a sua fome e dando uma felicidade maior principalmente, não aos pais, mas às crianças que têm um sofrimento maior que nós adultos. Quero agradecer a presença de vocês e passo agora a palavra a você e ao Valentim para fazer as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, até para a gente não fazer nenhum tipo de injustiça, a gente acabou esquecendo, mas convém informar a todos que nessa jornada a gente está mantendo contato com diferentes segmentos e já temos engajados nessa campanha vários irmãos humanos religiosos do Espiritismo, da Assembleia de Deus, protestantes, católicos, evangélicos, ou seja, temos vários segmentos que nesse momento evidentemente a gente se une de todas as formas porque nós acreditamos que esse tipo de campanha está acima de qualquer credo religioso ou mesmo político. Nós pensamos dessa forma. Bom, eu gostaria de agradecer a todos o espaço que nós temos para poder falar aqui. Obrigado a todos e a gente espera que todo mundo colabore e feliz Natal para todos vocês, que seja sempre todos os dias. Como o vereador falou ainda há pouco, que é tempo de Natal, mas nós queremos dizer para vocês que o nosso trabalho e todas as entidades elas trabalham de janeiro a janeiro, todos os dias lutando, 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 para ver se a gente consegue. A gente não consegue tudo, mas consegue muita coisa. Então é muito importante. Muito obrigado a todos. O trabalho está encerrado em até dois minutos. Obrigado. 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 Dando continuidade aos trabalhos, com a palavra o vereador Géves Manuel, que dispõe de cinco minutos. Ausente, com a palavra o vereador João Batista Tupanotti, que dispõe de cinco minutos. Declinando, com a palavra o vereador Edson do Nascimento. Declino com a palavra o vereador Salésio Lima, que dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, seus vereadores, vereadora, cumprimento aqui Paulo, meu grande amigo, né, da Casa Guido. Não me manifestei naquele momento, mas parabenizo todas as entidades que têm, pastor Géves, a vocação de poder fazer um Natal mais santo, mais humano. É claro que não precisaria disso, se os nossos governantes, que somos nós e mais alguém, fizessem a parte deles. Mas, a necessidade de termos essas pessoas voluntárias que possam fazer a diferença nesse Natal. E, como dizia, crianças que não têm culpa, que não têm nada a perder, mas também não têm mais nada a ganhar. Vivem à mercê. E eu moro numa região onde, realmente, eu convivo diariamente com essa situação. Mas, o que me traz na tribuna, nessa noite, fui procurado pela comunidade do bairro São Luís, na rua Afonso Pena, onde existe uma rua que está ali, as duas pontas, praticamente para emendar. Só que, há uma dificuldade, e fiz uma indicação hoje, então, para ver se o poder público possa vir a viabilizar aquela abertura daquela rua. Ali está sendo jogado lixo, ali está sendo utilizado por um ponto de droga, pessoas que escondem-se ali para estar fazendo vandalismo. E, naquele dia que eu estive lá, realmente, as pessoas se colocaram à disposição e, se preciso, iriam até comigo ao poder público. Ou, se fosse necessário, um grande abaixo-assinado. Então, me traga a essa tribuna, senhor presidente, essa necessidade daquela comunidade. E, fazer-se por merecer. Acho que é uma coisa simples, acho que é uma coisa que pode ser viabilizada. E, também, fui procurado pela... como eu moro naquela comunidade, e a avenida universitária está com uma dificuldade enorme, o trânsito não comporta mais aquela avenida, e as pessoas têm a dificuldade de travessia naquela avenida. E, me trouxeram um abaixo-assinado com 287 assinaturas. Para que eu pudesse viabilizar, então, um semáforo de pedestre naquela localidade, para que pudesse as pessoas, então, estar fazendo a travessia com segurança. Vários acidentes acontecem, e, por isso, a comunidade se mobiliza. E há, também, um pedido deste vereador, ao poder público. E a colocação é bem clara, vereador Itamar, que é da base do governo. Se não nos atenderem, com certeza, nós estaremos junto com a comunidade, fecharemos aquela avenida em protesto. Certo? Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor vereador Inácio. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha questão de ordem vem no sentido de pedir a essa casa que faça um minuto de silêncio, pela morte do nosso jornalista Alício Silvas, que foi, trabalhou na Câmara e foi um grande jornalista do movimento sindical, Edinho. Com certeza, nós participamos de vários programas de televisão e rádio que ele fazia. Então, eu pedi para essa casa fazer em memória do seu falecimento, que foi ontem, pela manhã. Obrigado, senhor presidente. Está concedido um minuto de silêncio em memória ao meu colega Alício Silvas. Obrigado. 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 Tchau. 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 Eu vou solicitar, eu estou pedindo a convocação amanhã para as 18 horas, pode ser, Tati, você vai convocar também, né, da Comissão de Serviços Públicos para análise desses projetos que o Itamar se referiu. E eu vou já aproveitar, Sr. Presidente, dizer que eu acho que tem que ser um mutirão mesmo. E, independentemente de qualquer posição política, ideológica, isso a gente deixa de lado nessa hora e faz um mutirão para que você tenha que aprovar tudo quanto é convênio, recurso, projeto. A cidade tem que andar. Acho que esse aqui é o bom espírito republicano. E eu, da minha parte, o Itamar está convocado e no espírito dia, nessas próximas três sessões que faltam, Sr. Presidente, eu quero lhe pedir que carregue aí as questões de ordem para a gente, a hora do dia, para a gente dar conta desse projeto. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Questão de ordem, seguida ao vereador Tatiana Teixeira. Sr. Presidente, na mesma linha, então, né, faço a convocação da reunião de comissão de Constituição e Justiça Extraordinária para amanhã às 18 horas. Questão de ordem, seguida ao vereador Ivone Reisina. Da mesma forma, Sr. Presidente, eu gostaria de convocar a Comissão de Justiça Extraordinária para amanhã às 18 horas, né, para que possamos analisar os projetos pendentes na casa, para que possamos, normalmente, liberar todos até na fevereira que vem, que é a última sessão plenária desse legislador. Dado continuidade aos trabalhos, com a palavra o vereador Wanderlei Zille, que dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadora, quero cumprimentar e saudar o colega vereador João Batista Topanotti, que estreia esta noite, aqui na sessão plenária e das comissões, que seja bem-vindo, vereador, e que, realmente, tenho certeza que Vossa Excelência poderá contribuir muito para o sucesso e andamento dos trabalhos desta casa. Então, seja bem-vindo, se sente à vontade, estamos aí para colaborar com Vossa Excelência, naquilo que for possível. Sr. Presidente, na última sexta-feira, nosso governador, Raimundo Colombo, juntamente com o secretário Dalmo, Presidente da Assembleia Legislativa, enfim, outros componentes da equipe do governo, se estiveram em Cristiúma, em região, entregando recursos na área de 10 milhões de reais para os hospitais da região sul, da REC, da Mural e da MERSC. Em Cristiúma, e em Cristiúma, Sr. Presidente, o nosso governador, ele trouxe recurso àqueles que nós discutimos, àqueles que essa Câmara interviu junto ao governo do Estado para a liberação de recursos para o Espírito Santo da Catarina, quando o hospital inserou o contrato do Santa Catarina com a Prefeitura. eu redondo aquelas reuniões que nós fizemos com a direção do hospital, posteriormente com a Secretaria de Saúde do município, fizemos com o nosso governador exercício Dalio Pinho Moreira, depois com o secretário do Estado da Saúde, Dalmo, novamente com o nosso governador Ramundo Colombo e também com a Comissão de Saúde da Assembleia, todas as reuniões e essa Câmara participou, a Comissão e os vereadores em busca de recursos, o resultado está aí. O governo do Estado assinou na última sexta-feira mais um milhão e meio para o Santa Catarina e mais um milhão e meio para o Hospital São José para ampliação do centro cirúrgico com oito salas e também mais de 20 leitos de UTI do São José. E com isso, vai abrir espaço para que seja construído no Hospital São José a Oncologia Pediatria. E a nossa deputada, a colega vereadora Romana, faz pouco tempo em Brasília, já conquistou lá dos co-recursos também para que possa o governo federal ajudar na construção e equipar a Oncologia Pediatria do Hospital São José. E isso é um fator positivo e hoje à tarde nós tivemos que a irmã Cecília e Altamira o índice de câncer em criança e jovens na região de Criciúma é assustador. A cada mês está crescendo cada vez mais. E a intenção do hospital é construir um complexo oncológico para que ele possa ser atendido adultos, crianças e jovens também nesse complexo. Então, a gente está parabéns, a nossa deputada está buscando esse recurso. Está de parabéns a essa cama de vereamento porque ele buscou também junto ao governo do estado, insistiu com o governo municipal, insistiu com o governo do estado, recursos nessa ordem para esses hospitais. E também, o governador deixou a retação mil e mil e mil reais para pagamento das IHs represadas do ano do interior. Então, acho que valeu a pena estar presente e agradecer ao nosso governo do estado, a pessoa, nosso governador Ramim Colombo, nosso governador, o vice-governador Eduardo Pinheiro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra do vereador Itamar da Silva que dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, inicialmente gostaria de desejar dar as boas-vindas ao nosso colega Tupanotti, vereador Tupanotti, pessoa brilhante, inteligente, capaz, pessoa respeitável na cidade pela sua portura. É um prazer enorme em tê-lo aqui conosco. Sabemos que Vossa Excelência, com toda certeza, com a sabedoria, com a intelectualidade que Vossa Excelência tem, só vai acrescentar aqui, enriquecer o trabalho e o nível aqui da Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo, tenho certeza que nós vamos aprender com você. Sr. Presidente, na mesma linha do vereador que aqui falou, o vereador Wanderlei Zilli, eu recebi semana passada uma visita de umas três, quatro pessoas que estavam indignados com a prestação de serviço do Hospital São José e queriam eles fazer um piquete fazer um piquete na frente do hospital e não deixar ninguém mais entrar ali na porta do hospital. Porque eles estavam ali com duas pessoas doentes e não conseguiam o leito necessário para a internação dessas pessoas. e eu convenci essas pessoas alegando exatamente que o Hospital São José é humanamente impossível atender a demanda de pessoas que necessitam de atendimento médico hospitalar aqui nesse hospital. Por quê? Porque a região toda do Sul Catarinense eles vêm buscar as melhores especialidades que estão aonde? No Hospital São José. Por quê? Porque é o Hospital SUS aqui da nossa região que tem as grandes especialidades as especialidades que o povo mais precisa os doentes mais precisam. Então foi assim mais de meia hora para tentar convencer essas pessoas que são lideranças que seriam um engano um erro deles cometer essa para mim até uma uma ilegalidade porque você não pode impedir que pessoas que necessitam do atendimento médico sejam disponibilizados atendimento no hospital. Na realidade o hospital 90 e poucos por cento do atendimento deles 90 por cento é SUS e vem pessoas lá do de Praia Grande de Timbé de Tubarão de toda a região e aí o hospital não pode atender e aí ele tem que ter mesmo o apoio do governo do estado do governo federal que leva uma grande maioria do nosso dinheiro principalmente do governo federal para que o hospital possa ter um atendimento mas para poder fazer esse atendimento o hospital tem que ser no mínimo duplicado ou nós construímos um outro hospital público aqui em Criciúma porque primeiro o espaço físico aqui no São José já não existe mais tanto a não ser que tire esse estacionamento daqui aqui à esquerda aí sim sobra quanto ao índice vereador Zilli de doenças de câncer realmente isso é de chamar atenção quando eu tenho a lembrança quando se começou a falar em trazer para Criciúma a radioterapia o médico em Florianópolis inclusive meu cunhado que ele atende lá em Florianópolis agora atende aqui também inclusive meu sobrinho que também é radioterapeuta ele me disse quando nós fizemos um movimento aqui ah mas lá não precisa em Criciúma porque nós temos capacidade para atender aqui em Florianópolis eu falei o Paulinho mas o problema que é as pessoas que quando precisam desse atendimento tem que sair de Criciúma andar mais de 200 quilômetros numa hora que a pessoa está fragilizada doente e tal e que precisam do atendimento médico você não pode ah mas aqui tem condições hoje hoje eles atendem 70 por dia com um aparelho só e tem quase 200 na fila e morrendo porque não tem condições a máquina não tem condições de atender essas pessoas então hoje a necessidade de que o hospital tenha um outro acelerador linear para atender essas pessoas que estão lá na fila esperando por atendimento terminado o horário político passamos para o grande expediente solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias indicação 339 barra 2011 da Torre do Vereador Itamar da Silva construção de um trevo alemão e ou instalação de semáforo na interseção da avenida universitária com a rua Lucas Peruc bairro São Defende requerimento 221 barra 2011 da Torre do Vereador Douglas Mato envio o expediente ao senhor prefeito municipal solicitando que encaminhe esta casa cópia do convênio da prefeitura municipal de Cristina com o Badesc para financiamento do projeto que instituiu o programa Pave Total em discussão o requerimento não havendo quem queira discutir em votação os contrários se manifestam aprovados por unanimidade indicação 340 barra 2011 da Torre do Vereador Tatiana Teixeira implantação de sinalização adequada na rua Nicolau Machado de Souza bairro São Luís proibindo o estacionamento de caminhões de fronte e nas proximidades da transportadora planalto haja vista o elevado número deles estacionado no local à espera de carga e ao descarga de mercadorias obrigando os pedestres a disputarem espaço com os veículos na rua devido à obstrução das calçadas indicação 341 barra 2011 da Torre do Vereador Sardes Lima abertura da rua Afonso Pena bairro São Luís posto estar sendo utilizada como depósito de lixo e esconderijo de vândalos requerimento 222 barra 2011 da Torre do Vereador Tatiana Teixeira realização da sessão especial em menores aos 70 anos da existência da Banda Cuseiro do Sul a realizar-se em novembro de 2012 em local horário a serem definidos em discussão o requerimento não havendo quem queira discutir a votação se contrário se manifesta aprovado por unanimidade requerimento 223 barra 2011 da Torre do Vereador Itamar da Silva envio expediente ao senhor o prefeito municipal é a direção do Hospital São José solicitando cópia do extrato de toda a movimentação de conta corrente 1950 dígito 7 agência 3422 dígito 3 do Banco do Brasil em nome do Hospital São José aberta e tornada pública através de divulgação na mídia Crício Mense em relação a denominada campanha Desafio do Bem com o intuito de arrecadar recursos para o Banco de Leite do Hospital Santa Catarina atualmente administrado pelo Hospital São José em discussão o requerimento na venda o que eu quero discutir é votação se contrário se manifesta aprovado por unanimidade requerimento 224 barra 2011 a Torre do Vereador Itamar da Silva envio expediente ao secretário do Estado Turismo, Cultura e Esportes senhor César Souza Júnior sou citando informações acerca das entidades de Criciúma que receberam verbo através de convênio subvenção ou de qualquer natureza de repasse econômico nos anos de 2008 a 2011 valores e data dos respectivos repasses prestação de contas com as próprias das notas fiscais de cada entidade em nome dos dirigentes e ou responsáveis pelas respectivas entidades em discussão o requerimento no evento quem quer discutir em votação os contrários se manifestam aprovado por unanimidade indicação 342 barra 2011 da Torre do Vereador Salégio Lima instalação de dois semáforos na vida universitária bairro Santa Luzia sendo um de fronte a praça dos desaparecidos políticos e outro de fronte a padaria avenida posto a grande dificuldade e insegurança na travessia de pedestres indicação 343 barra 2011 da Torre do Vereador Vandalei Zilli construção de faixa de pedestres elevada na rua Marechal Floriano Peixoto próxima saída da Galeria Lúcio Cavalá haja vista o grande fluxo de pedestres requerimento 225 barra 2011 da Torre do Vereador Tatiana Teixeira pedindo informações ao senhor prefeito municipal acerca de existência ou não de projeto de revitalização da avenida universitária trecho pertencente ao município do Criciúma localizado no bairro Manuzia em discussão o requerimento com a palavra a autora do requerimento vereadora Tatiana Teixeira que dispõe de 5 minutos senhor presidente colegas vereadores pena que o líder de governo não se encontra aí? ah, então tá não te vi aí Tamar mas é bom que você ouça atento vossa excelência ouça atento a minha fala bom falar da região da Mãe Luzia e principalmente naquele trecho onde a gente necessita rapidamente que aquela avenida seja ampliada pavimentada e que lá dê condições de trânsito para as pessoas e para os cidadãos que por lá passam eu já vivi alguns momentos em que tanto o prefeito municipal quanto o vice-prefeito Márcio Burigo se comprometeram em revitalizar aquela avenida é uma região muito movimentada até porque liga Criciúma a outros municípios a gente teve entrega da obra no período em que o prefeito Antonella era prefeito então até uma parte ela foi feita tudo bonitinha tudo entregue e de lá pra cá nada mais foi feito e a gente que por lá passa naquela região por lá que a gente convive com moradores com pessoas a gente vê a grande dificuldade e com certeza falta do poder executivo um olhar mais atento para aquela região então subo nessa tribuna para pedir para o líder de governo Itamar da Silva que leve essa mensagem ao executivo municipal até porque depois o vereador colega de bancada de repente pode até subir nessa tribuna semana passada ele buscou informações em relação e nem projeto ainda existe então de uma promessa eleitoral ainda nem projeto existe nós estamos nas vésperas de uma próxima eleição municipal e com certeza aquela comunidade merece respeito e merece uma atenção especial então senhor presidente subo nessa tribuna para reivindicar algo que a comunidade clama e clama fortemente pela segurança e pela obrigada que a gente tem que ter de dar o retorno para aqueles cidadãos daquela região e daquele bairro que com certeza merecem toda a nossa atenção e cedo uma parte senhor presidente nobre colega vereador senhor presidente realmente eu procurei informações a respeito de projeto na avenida universitária e não existe projeto naquela avenida até porque viabilizaríamos uma verba um convênio com o governo do estado para tentar revitalização daquela rodovia mas não existia projetos então eu fiz um pedido pessoalmente ao vice-prefeito e ele se comprometeu até de viabilizar o projeto vamos esperar então é vereadora a gente espera o projeto mas além do projeto a gente espera que ele saia do papel que ele aconteça mais uma vez eu lembro já estamos no final de 2011 o ano que vem é 2012 um ano de período eleitoral em que tudo se torna mais difícil para acontecer e para se realizar então deixo mais uma vez nessa tribuna a minha fala nesse sentido é a minha cobrança obrigada senhor presidente continuo a discussão requerimento com a palavra do vereador Isinas que dispõe de cinco minutos senhor presidente vereador Tato Teixeira na verdade quando comprometeram a Avenida Universitária para nós lá da região eu estava no palanque onde o Luiz Henrique e o Eduardo Manuel Mota estava na época o Ronaldo Benedetti era deputado estadual e estavam lá eu estava no palanque o vereador João Fábio eu estava no dia que foi feita a autorização no governo Antonelli no outro mandato a qual eu participei e o governador foi lá e se comprometeu em fazer a Avenida Universitária até a Mãe Luzia ele se comprometeu e aí o prefeito na época Antonelli disse não então não tem prefeito não precisa ter discussão com o município o governador está se comprometendo em fazer Avenida Universitária até a Mãe Luzia porque o projeto que nos colocaram aquela vez que já está pronto no governo do estado que já está pronto aí se sumir com o projeto é problema do governo do estado o prefeito municipal na época não se comprometeu em fazer nada porque o governador veio e assumiu dizendo que ia fazer até a Mãe Luzia e eu estava no palanque naquela noite junto com outros colegas que aqui estavam e ele se comprometeu de fazer até a Mãe Luzia porque aqui na verdade a Avenida Universitária naquela região vai ser o fluxo de mais de 10 municípios que vão passar por ali porque ele sempre disse e o plano diretor mostrou nisso que a nossa cidade cresce para aquela região não tem mais crescimento para cá então precisa ser um projeto ousado do governo do estado que abra faça uma ampliação maior e precisa um investimento muito alto para fazer uma coisa bem feita então acredito que o governo do estado que ele cumpre o que ele disse que ele estava lá na época do Jair que hoje não está mais mas o vice-governador ainda é o Eduardo Moreira e espero que na campanha ele volte aqui para se comprometer a fazer o que ele disse junto com o palanque com o governador obrigado senhor presidente continue discussão o requerimento não havendo mais quem queira discutir em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade indicação 344 barra de 2011 da Avenida Vereadora Tatiana Teixeira estudos visando melhoria as entradas da rua Martins Afonso de Souza principalmente o acesso a rodovia Luz Azarim onde há dificuldade no fluxo de veículos indicação 345 barra de 2011 da Avenida Vereadora Tatiana Teixeira implantação e dominação na praça União Mineira bairro Santa Bárbara indicação 346 barra de 2011 da Avenida Vereadora Tatiana Teixeira porta das árvores da praça União Mineira bairro Santa Bárbara indicação 347 barra de 2011 de atuaí da Vereadora Tatiana Teixeira implantação da academia ao ar livre no bairro Santa Bárbara questão 2 de vereadora Tatiana Teixeira questão 2 de ordem presidente só para justificar o pedido da minha indicação e para deixar o registro nessa casa a que ponto que nós estamos na segurança como a gente precisa trabalhar essa questão ali na frente da União Mineira as meninas que saem do supermercado de asses elas pegam o ônibus ali às 11 horas da noite vereador Douglas e hoje acontece o que alguns meninos com segundas intenções sobem nas árvores se os vereadores passarem lá é muito escuro e isso acontece com mais facilidade para atacar as meninas que vão pegar o ônibus não, então a gente já entrou em contato com a polícia militar para que passe lá com a viatura e tente dar uma evitada mas a iluminação é necessário para evitar porque uma praça bem iluminada esse tipo de coisa não acontece obrigada presidente terminado o grande expediente passamos para a hora do dia é única discussão e votação projeto de lei número PL 087-2011 de autoria do vereador Vanderlei Zilin que autoriza a construção de loteamento industrial a Henrique Gaidzinski Pérez em terreno à margem da rodovia Otávio da Soler bairro São Simão a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a comissão de serviços públicos a comissão de serviços públicos opinou pela aprovação e encaminhou a comissão de fiscalização controle e orçamento a comissão de fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário em discussão ou projeto no evento que ele discutiu votação os contrários se manifestam aprovado por unanimidade terminando o dia não havendo mais nada a tratar encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima dia 6 do corrente amanhã no horário regimental boa noite a todos boa noite